Encontrar-se Em alguém Encontrar Seu lado zen Paraíso Pra quem Afaga a face do amor Renunciar Toda a dor E viver Todo o amor Que um dia sonhei Pra mim É sentir Queimar por dentro É ter novo brilho no olhar Respirar Poesia Sentindo o cheiro De mar É sentir Queimar por dentro É ter novo brilho no olhar Respirar Respirar Poesia Sentindo o cheiro De mar O queimar É ter novo brilho no olhar Queimar por dentro É ter novo brilho no olhar É ter novo brilho no olhar E outras RENUNCIAR Toda a dor E viver Todo o amor Que um dia Sonhei Pra mim É sentir Queimar por dentro É ter Novo brilho no olhar Respirar Poesia Sentindo Cheiro de mar É sentir Queimar por dentro É ter Novo brilho no olhar Respirar Poesia Sentindo Cheiro De mar Encontrar-se em alguém Encontrar-se Da face do amor